A gente chegou em Palmas, Tocantins, e já estamos aqui numa reunião, onde Duda está conversando com o candidato ao governo, que é o Siqueira, o candidato ao Senado, o João Ribeiro, e vai ser mostrado a eles todo o diagnóstico de imagem e situação política de cada candidato. Vamos acompanhar um pouco dessa reunião. Eu adoro o que eu faço, estou super feliz, tá? E adoro ganhar. Não se pode perder. Se eu sei que eu vou ganhar as minhas campanhas, eu já estou mais feliz pela participação. Bom, deixa eu situar para vocês onde é que eu estou, onde é que nós estamos. Eu cheguei aqui, no começo, e caí em paraquedas. É um começo que não foi um começo ideal para a gente, porque eu não tinha pesquisa. Pesquisa é o que me dá informação técnica, mas a gente tinha que fazer aquela música, a gente tinha que fazer aquele negócio, e corremos e dizemos. É o que que eu faço? É uma série de pesquisas qualitativas e quantitativas no Estado inteiro, para eu conhecer a imagem profunda do senhor, que é importante se dizer. Necessariamente não é a verdadeira, mas é a imagem que as pessoas têm. No meio disso, é fofoca, é fuxia. Cada momento é um momento de campanha. O povo evolui. Por exemplo, o Brasil há oito anos, há quatro anos atrás, dois anos atrás, político nenhum, o país não tem jeito, não tem nada. Hoje o governo Lula disse não. Agora a gente acreditou que através da política se pode mudar o Brasil. E Lula encarna essa peça humanitária. E foi ele que melhorou a vida das pessoas. Foi ele que fez essa caminhada e foi ele que fez o que o Brasil também vendeu hoje. Então, essa é uma eleição diferenciada, por esse motivo, pela internet, que é uma peça nova. Pela primeira vez que o jovem vai participar da campanha, que ele não se interessava. Eu cheguei lá agora numa campanha que eu apresentei, que foi na... Paraíba, seu dinheiro. Tem um cara que falou, não, eu não gostei disso. Meu amigo, desculpe. Eu não vi que você gostar ou não gostar. Agora eu passei por 60 pessoas, testei três vezes, tenho 100%. Depois, quando todo mundo começou a ver, que viu o caminhada, porra, maravilha. Porra, eu não sou amador. Eu sou profissional. O que eu faço, eu faço direito, garanto e faço bem-vindo. Então, o que tem aqui é o que cada um precisa. É um trabalho médico que ela faz. O que ela faz para mim? Ela faz os exames todos. Eu pedi isso, fez, urina, tudo. Então, ela trouxe para mim, eu vi aí o que eu vou receitar. Pronto. Então, o que nós temos hoje aqui é o seguinte, primeiro, a fase, a diagnóstica. Que é todo esse processo que a gente passou de pesquisa. O que a gente pesquisou, o que a gente descobriu, tanto de Siqueira, quanto de Vicentinho, quanto de João Imbelo. Depois daí, a gente criou as campanhas com várias ideias para cada um, voltou nos grupos e testou. Então, a gente tem que ter preocupado com um slogan que atenda a palmas. Entendeu? Porque aqui sempre se cresceram. Isso é uma frase que, não sei se o senhor já ouviu ela, mas lá em todos os grupos. Se queira ou não se queira, vai ser se queira. Por quê? Porque uns gostam e os outros querem o bem do Estado. O que, não é que não goste, mas o que queria uma mudança, acaba achando que essa mudança tem que ser com se queira mesmo. Por exemplo, tem uma coisa que é ótima aqui. O senhor pode ser, por incrível que pareça, a imagem da modernidade. Esse é o momento mais importante para mim. É o que eu mais gosto. É a hora da surpresa. É a hora que todo o trabalho que a gente fez de criar essas campanhas, de pesquisar, de testar, é a hora que eu quero ver a cara do candidato, ele ver a campanha dele. Essa, profissionalmente, é o meu lado do artista, é o lado que eu mais gosto da campanha. É o momento onde eu prometo ao candidato que eu vou dar uma campanha e que eu mostro a ele. Normalmente, eu mostro primeiro os jingles, para ele ver o conceito da campanha, e depois eu pego e tiro a campanha e mostro a ele. Então, esse, como eu já disse, para mim é o grande momento. Até porque ele não vai ver nunca essa campanha toda aqui. Aqui está a campanha do candidato Siqueira, ao governo do Estado, aqui do Vicentinho, que é o candidato ao Senado, e João Ribeiro, que é o outro candidato ao Senado. Siqueira já disse que seu compromisso é cuidar da gente. Esse novo lema é mais que um poema, é o que ele sente. Já fez tanta coisa pelo nosso estado, e é tão bom lembrar que ele está voltando para botar as coisas todas no lugar. Volta a Siqueira, vem cuidar da gente, vem com todo o gás. Volta a Siqueira, pra fazer as coisas que só você faz. Volta a Siqueira, é o seu destino que de novo quis. Volta a Siqueira, com você seu povo vai ser mais feliz. Já fez tanta coisa pelo nosso estado, e é tão bom lembrar que ele está voltando para botar as coisas todas no lugar.